Vem, entre e ouça porque o programa já está no ar e essa semana quem vai garimpar, Daiane dos Santos, querida. Tudo bem? Tudo bom. Vamos começar? Vamos começar. Então roda essa vinheta aí, ó. Daiane, antes da gente mergulhar aí, eu queria saber qual era a sua relação com a música nos tempos de competição. Você vivia com fone de ouvido? A música era importante pra você na véspera ou perto da competição? Você tinha o hábito de ouvir? Bom, eu sempre gostei muito de música. E na ginástica tem uma ligação direta, né? O meu aparelho que era o solo, de onde ele despontava mais, a gente depende da música, né? Vocês escolhiam as trilhas pra fazer as coreografias, os exercícios, né? Isso. Só que na ginástica a gente não pode ter voz, então é tudo instrumental, tal. Na verdade, pode ter voz hoje, mas não pode ter palavras. Então a gente sempre tenta associar a imagem da atleta, mais ou menos, ali, o caráter dela, junto com a música, porque a gente é meio que artista, né? Tem que interpretar o que tá passando na música. Então, esse é muito bacana, né? Jorge Benjort, eu acho que ele marcou uma época, até hoje, né? Acho que a gurizada, né? Que sou gaúcha, né? Que vive hoje, curte muito, né? Acho que ele ultrapassou aquela barreira só de uma época, de um certo curto público. É pra todos os públicos, é pra quem quer curtir muito. É bem balado, né? É bem dançante. Samba rockzão, bem brasileiro, né? Acho que ele sempre puxa essa história muito forte do Brasil. Aqui mesmo tem uma música muito bacana, que é a Chica da Silva. Essa que você quer ouvir? Eu quero ouvir essa. Chica da, Chica da, Chica da, Chica da Silva, a negra. Chica da, Chica da, Chica da, Chica da Silva, a negra. Achei. É um disco gringo do Tim Maia, cara. Muito bacana, né? Olha isso. Mostra a capa lá pra eles, ó. Adoro, né? Acho que uma música muito forte, acho que expressava muito ele, assim, né? E assim como o Jorge Bem, muito atual também, né? E da mesma galera, assim, né? Eles ali no Rio, na Tijuca e tal. Pois é, mesma época, né? Acho que era uma época onde eles queriam ser livres, onde eles queriam expressar. Tudo que estava guardado dentro, pôr um pouco as ideias, né? Ninguém can't live forever. Where's my other half? Mas tem do Leme o Pontal aqui, ó. Então. Que beleza. A minha é essa. A tu é essa? Essa é a minha escolhida. Do Leme o Pontal. Ó, achei aqui um. O que você achou? Achei. Raimundos. Classicão, hein? Muito clássico, muito. Venil relançado. Muito clássico. Lavô tá novo. Qual é a tua história com o Raimundos aí? Ah, várias histórias com o Raimundos, né? Acho que nessa época da minha adolescência, acho que tudo que era uma outra festinha de clube, tocava, né? A burizada, a molecada alopecia, acho que um surto de adrenalina em todo mundo, pulando, dançando, cantando, né? E entre elas tinha o... Eu quero ouvir o Oco. Eu quero ver o Oco. Só na mão da Deus, nem sei mais, nem sei mais, nem sei matar. Eu quero ver o Oco. Sem controle, tocando o fone, é hora de ver. Ó. Achei. E a gaúcha puxa uma banda típica paulistana. Os pobres paulistas do Ira. Pois é. Ira. Isso aí já é mais antigo, você não tinha idade pra ouvir isso não, hein? Ah, mas eu curto também. Por que não, né? Ó, vou te dizer. Envelheço na cidade. Uhum. Dias de luta. Uhum. Pobre paulista e Flores em Você, que foi a abertura de novela. Pois é. Flores em você, né? É. Com certeza. Que vejo flores em você. Que vejo flores em você. Que vejo flores em você. Querida, obrigado, viu? Ah, eu que agradeço. Super amei. Gostei dessa ginástica de escolher disco. Gostei, gostei. Fiz um pouco isso também quando a gente tava escolhendo as músicas. E é sempre bom voltar. Ainda mais relembrar, né? Olha a Dayane aí, ó. Olha a Dayane aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.